Fui amar que não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Mando mensagens amigos, não atende nem responde Será que é só de raiva ou está com outro homem? Eu tô mal, eu tô mal, será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal, cachaça vai me matar Eu tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Fui amar que não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Mando mensagens amigos, não atende nem responde Será que é só de raiva ou está com outro homem? Eu tô mal, eu tô mal, será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal, cachaça vai me matar Eu tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Chama, papai É amor de rapariga É amor de rapariga É amor de rapariga